E aí pessoal que segue o canal natureza em foco sobrevivência na selva olha só o que eu encontrei aqui no pé de pimenta é uma praga aqui que tá aí devorando as folhas aqui ó aqui nessa folha aqui lagarta aqui ó lagarta que serve para lagarta verde que tem listras brancas aí para o seu corpo tá aqui no pé de pimenta comendo aqui as folhas de pimenta é uma praga vou tirar aqui do pé de pimenta vou tirar aqui o que é que o galho aqui vamos levar ele para longe entendeu porque você não vai comer toda aí as folhas do pé de pimenta e serve que ela é toda verde tem um esporão aqui ó isso mostra que eles foram para vocês aqui ó é só tem um esporão aqui atrás uma lagarta que tem aí ventosas utiliza essa ventosa aqui nas patas para estar subindo nos pés de pimentas olha só é interessante um inseto porém é uma praga aí e ataca isso pimentais aqui do sítio ó ó olha aí é bom já tirei o pé de pimenta vamos agora serve por aqui né vou postar aqui no canal e adicionar na playlist de lagartas, se você curte esse inseto aí, gosta de lagartas, então vai nessa playlist e assista os outros vídeos, aí tem vários vídeos de lagartas aí de espécies diferentes, coloridas, perigosas, de pelo, liso, assim como essa, tem essa playlist, então vai lá, confira, se você é novo nesse canal, se inscreva aqui e ative o sininho, entendeu, para estar aí contribuindo para o canal, deixando o seu like e até o próximo vídeo galera.